Bom, e aqui retornando, trazendo então novidades sobre o tempo, aqui a gente consegue observar o que está acontecendo, e não é brincadeira a quantidade e o quão cresceram as tempestades. Já é possível observar que já estão ocorrendo tempestades sobre o estado do Rio Grande do Sul. E aqui impressiona na imagem que a gente usa aqui para observar os raios praticamente em tempo real, impressiona a quantidade de raios que caem em um mesmo local. As tempestades cresceram muito nas últimas horas, e a partir desse momento nós teremos então a situação de andamento dessa frente fria, pois a partir de agora, hora após hora, ela vai avançar cada vez mais adentro aqui no estado do Rio Grande do Sul. E essa aqui é a imagem de satélite das últimas duas horas, sendo referente mais ou menos aqui às 18 horas de 1. E aqui não resta dúvida nenhuma que cresceram muito as células de tempestades, e essa frente fria se configurou muito bem, e também é possível avistar com grande clareza que ela já começa a adentrar ali o estado do Rio Grande do Sul. Nesse momento, moradores aqui do Uruguai, aqui já é um... Nós já estamos diante de uma situação de tempestades de níveis fortes. Aqui nós já temos possibilidade do tempo severo, do tempo extremo, aquele tempo que é desagradável ocorrer. Vendaval, granizo, chuvarada, enfim. Conforme essa frente fria vai avançando, ela vai ganhando energia, e aí nós temos o potencial até mesmo para o surgimento de algum tipo de supercélula que venha a levar ao surgimento de um tornado. O tornado é uma tempestade rotativa. A tempestade se evolui mais devido a características da própria atmosfera, faz com que essa tempestade comece a girar. Ela vai girando, vai girando e desce um funil. Esse funil para onde passa, que é o tornado, vai causando ali destruição. Só que esse tipo de tempestade é muito localizada. Então, tende a ocorrer em uma cidade específica, passando por uma rua, duas, é uma coisa bem localizada, muito isolada. É o nível máximo de uma tempestade. Nós temos maior chance de ocorrência de vendaval. Esse aí ocorrendo por várias regiões ali do Rio Grande do Sul. Como mencionado no vídeo anterior, aquela característica de trazer consigo o vendaval, ela está presente em praticamente todas as regiões do Rio Grande do Sul. Aí, obviamente, que não ocorrerá em todas as regiões. Nós teremos ali algumas cidades que serão, infelizmente, escolhidas para serem pegas por tempestades mais fortes. Infelizmente, podendo até trazer avaria. E dentro do meio desse vendaval, uma tempestade pode acabar evoluindo ainda mais, levando ao surgimento de um tornado. Um tornado extremamente localizado, que traz ali vento muito severo, que fácil, fácil ultrapassa a casa dos 100 km por hora. Enfim, a recomendação continua exatamente a mesma. Permanecer em casa, permanecer abrigado. E a recomendação é que você espere a tempestade passar, caso você vá viajar. Não é uma boa hora fazer nada nesse momento relacionado à viagem, principalmente se for uma viagem longa, que você vai ter que passar muitas horas no trânsito. Como você pode observar, as tempestades já estão praticamente no Rio Grande do Sul. Então, a chance de, se você está no meio da estrada, ser pego ali por uma tempestade, a chance de isso acontecer, de você ser pego por um vendaval é gigantesco. Tendo em vista que é muito fácil de uma tempestade como essa aqui, como nós estamos observando aqui várias tempestades, é muito fácil uma delas estarem carregando nesse momento o vendaval. A gente tem o risco também do surgimento do granizo. Aqui nós já temos a imagem de radar e o que a gente consegue observar não é bom. observar tons em roxo, como esse aqui, pode indicar até mesmo a formação de já nesse momento de tornados. Nós temos, infelizmente, probabilidade desse tipo de evento ocorrer em diversas regiões do Rio Grande do Sul. São Gabriel, Bagé, Pelotas, região aqui de Capilha, região de Alegre, Santa Maria, até região de Porto Alegre, os arredores de Porto Alegre, tudo isso aqui tem risco, tem potencial para a formação de tornado. Áreas aqui de Juí, Erechim, aqui também há potencial para a formação de tornado. E lembrando ali que é maior a chance de vendaval ocorrer, que também é uma coisa extremamente desagradável, extremamente ruim. São tempestades, tempestades quando se formam, elas vêm mesmo com muita severidade e tudo pode acontecer. Como essa frente fria, ela é uma frente fria forte, fica até difícil de isolar um ponto apenas que tem ali a capacidade de gerar temporal. Geralmente, esse tipo de fenômeno traz consigo linha de instabilidade, carrega linha de instabilidade que se formam e acabam atingindo diversas cidades. Por isso que o alerta é válido para praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigado.